Eu não sou exatamente um fã de James Bond, mas eu conversei com alguns fãs e descobri que existe toda uma mitologia em torno do personagem, do universo, dos livros, que eu nem sabia porque nunca me interessei por isso, e parece que Spectre é um filme que explora muito essa mitologia, que eu confesso desconheço. Um dos grandes problemas desse século é que o cinema passou a trabalhar com a ideia de como um personagem de ficção ficaria no mundo real. O Nolan fez o Batman no mundo real, e o Daniel Craig seria o James Bond no mundo real. Bem, o Batman do Nolan jamais foi o Batman no mundo real, e o 007 nunca ia se encaixar no mundo real. Os filmes do 007 são papagaiadas, esse é o charme da série. Tecnologias absurdas, carro com lança-chamas, essas bobagens que deveriam ser divertidas, mas que deixam de funcionar quando o filme é vendido como no mundo real. Então, pra você cultir 007 contra a Spectre, você tem que ir preparado pra suspensão da descrença. Você vai ver um helicóptero dando piruetas no ar e carros com assentos ejetores. E vai ver um vilão tão tosco que em alguns momentos eu achei que ele fosse o Dr. Evil e ia colocar um mindinho na boca e fazer uns carinhos do gato. O filme é bonito, tem umas belas cenas, mas é uma bobagem gigantesca. A bobagem é a melhor palavra que encontrei pra definir esse filme. Eu reclamei do helicóptero que desafiava a gravidade em Exterminador do Futuro Gênesis, e em 007 isso também acontece no comecinho do filme. Se você é fã daqueles que se importam pela mitologia do personagem, você vai curtir. Se você gosta de ver uma pataquada no cinema, você também vai curtir. Mas se você é chato que nem eu, na metade do filme você vai se pegar pensando que merda é essa que eu tô vendo. Qual o melhor filme de James Bond já feito? Deixe a sua resposta nos comentários agora. Valendo! Seja patrão do Nerd Rabugento. Simples assim. Seja patrão. Você não tem cartão internacional? Sua mãe não tem cartão internacional? O dólar tá caro? Foda-se. Agora você pode ser padrim. Se você não quiser ser patrão, você pode ser padrim. Que é irreal e que dá pra patrocinar até no boleto. Acabou sua desculpa. E essa é aquela hora de que se você tá aqui no canal pela primeira vez, você tem que se inscrever pra receber mais vídeos do Nerd Rabugento. Aí você aproveita e assiste aos outros maravilhosos vídeos que eu coloquei nos últimos dias. Clica aí. Eu não tenho pressa. Pode clicar. Sempre depois desse pedacinho aqui tem mais alguma coisa pra você ver. Então eu não tenho pressa. Clica aí. Vê os outros vídeos. Vai! Antes que os fãs de 007 reclamem, eu sei que a imagem do Dr. Evil do Austin Powers foi inspirada diretamente no vilão do Spectre. Mas essa é uma imagem que já virou piada, e uma piada contada várias vezes perde a graça. James Bond é um dos maiores personagens do cinema, e o filme 007 contra Spectre tá indo arrumando bem nas bilheterias e já atingiu 350 milhões de dólares. Não é muito, mas pelo menos já se pagou.